Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nesse vídeo sensacional, nós vamos continuar trabalhando em cima dos concursos públicos na área de eletroeletrônica, tá bom? Mais especificamente trabalhando na área da defensoria pública do estado de São Paulo, um concurso aplicado na área de engenharia elétrica pra você ser um engenheiro eletricista, beleza? Vamos nessa? E esse vídeo galera, em parceria com a Adesil.com, um dos maiores distribuidores dos produtos 3M do Brasil. Ok pessoal, acesse já o site da Adesil, www.adesil.com.br e confira toda a gama de produtos 3M. Pensou naquela fita dupla face, que é imbatível, fita crepe, fitas isolantes, conectores e muito mais, com qualidade e excelência imbatível? Pensou em 3M? E quem garante pra você é a Adesil.com. Links na descrição do vídeo, beleza galera? Bom pessoal, esse esquemático aqui então, ele vai trabalhar em cima de duas questões, da 46 e da 47, tá? Neste vídeo nós vamos trabalhar a questão 46 desse concurso público, tá bom? Então olha só, o que que tem aqui nesse diagrama eletropneumático? Nós temos um atuador de simplização, temos aqui um fim de curso que detecta quando ele está recuado, chamado de SA. E um que detecta quando ele está avançado, chamado de SB. Uma válvula, duas, duas vias, com acionamento por solenoide e retorno por mola, tá bom? E aqui nós temos o diagrama elétrico, o circuito que faz o controle desse atuador, tá bom? A questão 46 diz o seguinte, ó, no sistema de comando, o circuito de autorretenção, ou seja, o que mantém o sistema funcionando, é feito por quem? Letra A pela chave S de acionamento, letra B pelo solenoide, letra C pelo contato do relê, letra D pelo sensor fim de curso SA ou pelo sensor fim de curso SB. Então olha só pessoal, que da hora, temos aqui a nossa eletroválvula, tá? Temos o nosso atuador de simplização, o fim de curso SA, SB e o nosso comando elétrico, que é exatamente o mesmo da questão do curso público, tá? Então olha só, como que o sistema funciona? Como o atuador já está recuado, o SA já está fechado, então quando eu pulsar o S vai energizar o relê K, vai fechar o contato dele, que é o de autorretenção, que é o chamado contato de selo, ele vai fechar, tá bom? Vai acionar o nosso Y1, o atuador avança. Quando ele avança, aciona o SB, que abre o contato e desliga o K. Se desligou o K, abre o contato do solenoide e ele voltará. Então olha só, apertou, avançou, acionou o SB, abriu, voltará pela mola que está lá na haste do atuador. Mais uma vez, apertou, avançou, acionou o SB, voltou. Agora passo a passo, tá bom? Apertou o botão, energizou o K. Próximo passo. Fechou o contato de selo, que é o de autorretenção, e acionou o solenoide. Só que a hora que soltou o botão aqui, que é o S, o que aconteceu? O K manteve energizado o nosso relé, tá bom? Então por isso que é chamado de contato de autorretenção. Ele mantém o funcionamento, mesmo quando você soltar a chave que liga o relé, tá? Então, pilotou a válvula através do solenoide, o atuador vai avançar até a sua posição final. Acionou o SB, a hora que acionou o SB, abriu o contato, desligou o K, desligou o K, o que acontece? Abre o contato de autorretenção, que é o selo, abre, desliga o solenoide, o atuador volta. O sistema de autorretenção é feito pelo relé, pelo contator K, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clica no card aqui em cima, pra você assistir mais vídeos e concursos públicos, nos vídeos que eu tô deixando aqui pra vocês também, tá bom? Se inscreva no nosso canal se é novo por aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pra gente possa ajudar mais e mais pessoas, ok? Um forte abraço, Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet, tudo de bom, e até a próxima. Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet, tudo de bom, e até a próxima.